Música Música Uldun ağlar, nadun ağlar Başımda bir yar sen var Bir maşan var Başımda bir yar sen var Bir maşan var Başımda Amém, 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 kibriza, dajshundá Amém, 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 amém Gül, yarım, küzdürme sen, gel çölümü y Carter Amém Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Mãe sim, mãe sim, mãe de ar, se trea de la geana, não la bilmez Amém. Amém, acontante vocês, são elas confiáveis por eu me dizer. Amém... Música Música Amém. 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 Amém.